Olá! Neste vídeo tutorial, iremos demonstrar o passo a passo necessário para gerar conhecimento de frete subcontratação na rotina 1450, gerar conhecimento de frete operadora logística. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1450, gerar conhecimento de frete operadora logística e clique no botão incluir. Na caixa CTE marque a opção normal, informe a filial de transporte Na caixa Dados do Conhecimento, informe os campos Série, Espécie, Data, Entrega e, na caixa Nota Fiscal em Nome do, marque uma das opções desejadas, Remetente ou Destinatário. Informe o CFOP desejado. Caso você marque o botão Município de Início da Prestação de Serviço, será habilitado para preenchimento o campo Código do Município de Início da Prestação de Serviço. Este campo deverá ser utilizado quando a prestação de serviço começar em um município diferente ao do tomador ou remetente da mercadoria e ele irá atender apenas os CTEs do tipo normal. Conforme demonstrado aqui na aba Documentos Referenciados, a caixa Opção Tipo de Serviço deverá estar marcada a opção normal. Caso você selecione algum desses ou dessas outras opções, o mesmo campo e botão Informados Anteriormente serão desabilitados. Preencha os demais campos conforme necessidade. Na caixa Notas Fiscais, preencha as colunas das tabelas conforme necessidade. Lembrando que estas informações serão obtidas na nota fiscal para a qual será gerado o CTE. Vale ressaltar ainda que cada linha dessas aqui representadas para esta demonstração estão relacionadas ou referem-se a uma nota fiscal. Informe os campos Valor Frete e Situação Tributária. Na aba Dados para Financeiro, preencha os campos Cobrança, RCA e Tipo Frete conforme necessidade. Seguem-se algumas importantes observações. Quando verificado que a empresa possui redução na base de cálculo do ICMS de transporte, será aplicado o percentual informado no Cadastro de Tributações Acessórias da Rotina 596 Cadastrar Tributações Acessórias para Reduzir a Base de Cálculo. Para isso, o campo Aplicar Redução da Base ICMS Processo Indústria deverá estar marcado. O valor a receber no campo Total Conheque, conforme aqui demonstrado, será apresentado deduzindo-se o valor do ICMS desprezado. Porém, caso este mesmo botão Aplicar Redução da Base ICMS Processo Indústria esteja desmarcado, não será aplicado nenhum percentual de desconto. Os campos TAS, GRIS e Despesas Pedágio Refere-se ao valor da prestação de serviços realizada pela transportadora. Sendo assim, deverão somar ao valor total do conhecimento de frete quando informados. A opção GRIS é preenchida manualmente na própria tela da rotina 1450. O campo Despesas Pedágio poderá ou não ser diferente do valor pedágio informado aqui na aba Dados do Pedágio, conforme aqui demonstrados. Caso necessário, esses mesmos campos da aba Dados do Pedágio poderão ser informados. Na aba Documentos Referenciados, a caixa Tipo de Serviço selecione a opção Subcontratação. Quando se tratar de CTE Subcontratação, os campos Expedidor e Recebedor serão desabilitados. Informe os campos da subaba Dados Gerais, conforme aqui demonstrados. Vale ressaltar que o preenchimento dessas informações é obrigatório. Na caixa Tipo CTE, caso você marque a opção CTE do Contratante, será habilitada a subaba CTE Contratante para preenchimento dos campos Transportadora e Veículo. Os demais campos virão automaticamente informados. Caso a opção selecionada seja CTE do Subcontratado, será habilitada a subaba CTE Subcontratado, para preenchimento dos campos Tomador de Serviço, Transportadora e Chave CTE Referenciado. As demais informações, conforme aqui demonstrados, virão automaticamente informados. Informe o tipo do documento, conforme necessidade, e a data de emissão CTE referenciado, também de acordo com a necessidade. Clique no botão Gravar e será exibida a tela Confirmação. Marque a opção desejada. Na tela Dados do Seguro, informe os campos responsáveis pelo seguro, nome da seguradora, número da apólice de seguro, número da averbação e valor da averbação conforme necessidade. Clique no botão OK. Na tela Confirmação, marque a opção Desejar. Na tela Deseja emitir este conhecimento de frete, clique no botão Sim. Conforme a informação, a emissão deve ser feita pela rotina 1474, pois se trabalha com conhecimento de frete eletrônico. OK. Conhecimento de frete gerado com sucesso. Caso você necessite realizar uma nova operação, clique novamente no botão Incluir. Para saber mais, assista os vídeos tutoriais, parametrizações e pré-requisitos para gerar conhecimento de frete na rotina 1450 e gerar conhecimento de frete transportadora terceirizada no Intornet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima! E aí Se inscreva no canal.